Então, ó, o exercício 35... Fala... Opa, peraí. Vou pegar minha folhinha aqui. O exercício 35 fala que... Então, ó, é um problema daquela máquina de Etwood, que antes a gente sempre usava sem considerar a real dimensão da polia, né, isso muda tudo. Então, ó, eu tenho um bloco de massa Mzão, que é 500 gramas, e um bloquinho Mzinho, que tem 460 gramas. E a roldana está montada em mancais horizontais sem atrito, que tem um raio de 5 centímetros e uma massa de 100 gramas. Então, a partir do momento em que eu considero aqui, ó, que essa minha roldana, ela tem dimensão, né, ela é um corpo rígido. Então, além de olhar para as equações da segunda lei de Newton em cada bloquinho, como a gente fazia antes, né, ó, então eu tinha o peso desse bloquinho, tem aqui a tensão. Aí, para esse bloquinho, vamos chamar isso P1, e esse aqui era o P2, antes eu colocava que era a mesma tensão, né, eu nem identificava T1 e T2. Agora, toda vez, tá atrasada aí, né, agora toda vez que existe a consideração do corpo rígido, essas tensões não são iguais. Então, eu vou chamar essa aqui de T1 e essa aqui de T2. Tá, então eu tenho que resolver a segunda lei de Newton para os corpinhos que estão transladando, e tenho que resolver a segunda lei de Newton de rotação para a polia, porque se a gente concentrar na polia, ó, a tensão 1 puxa ela para cá e a tensão 2 puxa ela para cá. Então, vai existir um torque resultante na minha polia. Então, são basicamente três equações de movimento que a gente deve considerar nesse sistema, né. É, só que esse exercício dá uma informação a mais que vai facilitar a nossa vida, que é o seguinte, o sistema é solto do repouso, né, então, ó, esse blocão aqui, vou até representar aqui, ele tem peso, isso aqui é meio quilo, né, gente? Isso aqui é 0,46 quilos. Vamos considerar aí G igual a... Deixa eu ver aqui o que eu considerei para eu só copiar as contas. G igual a 9,8 metros. Então, tá. Então, G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, só indicar aqui para vocês, quando eu fizer meio vezes 9,8, aqui eu tenho um peso de 4,9 newtons, e esse pezinho pequeno vai ser NG, que vai ser 0,46 vezes 9,8. Então, vai ser 4,51 newtons. Aqui eu vou chamar, então, de... T1 e essa aqui eu vou chamar de T2. Aí, a informação é o seguinte, pessoal, o sistema é solto do repouso, o bloco mais pesado cai 75 centímetros em 5 segundos. Então, ó, esse bloco aqui caiu 75 centímetros, ou seja, 0,75 metros em 5 segundos. Aí, pergunta na letra A, qual é o módulo da aceleração dos blocos? Então, se eu fosse resolver isso de modo, assim, vamos supor que ele não me deu essa informação, tá? Se ele não me desse essa informação, o problema é mais difícil. Então, como é que eu conseguiria resolver a aceleração dos blocos? A aceleração que ele está falando aqui é a aceleração linear, ou seja, emisão desce e emisinho sobe, né? Então, como é que eu faria, ó? Eu teria que fazer aquelas três equações que a gente estabeleceu. Qual que é a equação de movimento para o bloco emisão? Segundo a lei de Newton de translação. Então, somatório das forças é igual a MA. Somatório das forças, vou considerar meu eixo Y aqui para baixo, né? Já que esse bloquinho está descendo. E esse aqui para cima. Então, para emisão, eu tenho lá, ó, que 4,9, que é o peso de positivo, menos T1, que está contrário, seria igual a massa desse bloco, que é emisão. Vou chamar aqui de emisão, depois eu substituo. Vezes a aceleração, ó, que é o parâmetro que eu estou querendo. Já, deixa eu já substituir o número, para vocês entenderem mais fácil. Então, vai ser meio vezes azinho. Então, ó, tenho aqui minha primeira equação. Não é isso? Ela, primeira equação, duas incógnitas, que é o T1 e o A. Ah, se eu olhar a minha equação para Mzinho. Se eu olhar a minha equação para Mzinho. Agora, eu mudei lá meu Y, então vai ficar de novo. Somatório das forças tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, agora, positivo é o T2. Então, vai ficar T2 menos o peso, que é 4,51, é igual a Mzinho, que é 0,46A. Então, notem que eu estou com um problema aqui, ó. Menos 4,51. Notem que eu estou com um problema aqui, eu estou com a segunda equação, mas aparece uma outra variável. Então, eu não consigo resolver esse sisteminha desse jeito. Eu tenho que buscar uma terceira equação. A terceira equação é a equação lá da polia. Só que a equação da polia é quem? A segunda lei de Newton das rotações. Que me diz que o somatório dos torques é igual ao momento de inércia dessa polia. Falo que é um disco, não, né? Momento de inércia vezes a aceleração angular. Então, é tudo análogo, né? Força é massa vezes a aceleração. Torque é momento de inércia vezes a aceleração. Aí, eu deveria achar qual que é o torque resultante... Deixa eu aparecer aqui. Qual que é o torque resultante sobre a... Polia, que aí a gente usa a regra da mão direita. Então, se eu fizesse lá, ó... Vou representar aqui. Deixa eu dar um zoom aqui nessa polia. Então, ó... Aqui na polia tem a minha força, que é a minha forcinha T1, né? Que puxa ali pra baixo. E a minha forcinha T2, que puxa pro outro lado. O eixo de rotação é esse que passa pelo centro aqui, né? Então, R são esses vetores, ó... Que localizam as forças em relação à minha origem. Então, vamos fazer o torque de T1. Aí, nós vamos estabelecer... Essa que é a dúvida que aparece. Aí, falam quem que é positivo, quem que é negativo. Então, vamos pensar o seguinte, gente. O bloco grandão não está descendo? Então, se o bloco grandão está descendo... Toda vez que o torque, ele fizer uma rotação nesse sentido, ó... Que faz o bloco grandão descer... Que já é no sentido que vai acontecer, tá? Que dá dedão pra dentro... Se você fizer a regra da mão direita aí, ó... Né? Que dá dedão pra dentro... Então, isso eu vou chamar de positivo. Tá? Então, a gente acompanha o sentido do movimento. Pra facilitar a vida, né? Então, ó... T1 vai gerar uma rotação horária. Da dedão pra dentro... Então, eu vou definir esse dedão pra dentro... Que é o eixo Z... Como sendo o meu sentido positivo do torque ali. E a direção é sentido positivo do torque. Tá? Então, vai ficar, ó... R vect1... Da dedão pra dentro... Nessa direção, o torque positivo. Tô lembrando aqui, ó... Da definição de torque... Que é R vectF. Se alguém tiver alguma dúvida, é só parar aí. R tá lá, ó... R é o raio da polia. Então, eu vou colocar aqui Rzão. Tá? F. F é a força T1. O seno do ângulo entre R e F é 90 graus. Né? Então, isso tá fácil. E vou chamar isso de positivo. O que acompanha o movimento ali do bloco grande. Ah, mas quando eu olho pra T2, ó... Agora, T2, se você for olhar... Ela faz a polia girar no outro sentido. No sentido do bloco pequenininho. Que não é o que vai acontecer. O sistema cai pro lado do bloco grande. Então, quando eu fizer R vectF... Que é o T2... Vocês vão ver pela regra da mão direita... Que o dedão dá agora pra fora da tela. Pra fora é contrário ao eixo que eu defini como sendo positivo. Então, esse torque de T2 seria negativo. Então, seria menos R T2... É igual a I. Onde I é o momento de inércia da polia. Ele deveria ter dado, tá? Tô fazendo tipo a resolução geral de um problema distinto. Que, né... Na verdade, não é por esse caminho que ele quer que você vá, não. Por um caminho mais fácil. Né? Mas esse é um exercício perigoso, assim... Importante, né? Então, o momento de inércia de uma polia deveria ser dado, tá? Vamos supor que é... Geralmente é do disco, né? Então, seria MR ao quadrado. Então, seria a massa da polia lá, ó... Que é 100 gramas. Então, vai ser... Então, esse é o momento de inércia da polia. Massa da polia é 100 gramas. Então, 0,1 quilo, vezes o raio da polia, que é 5 centímetros. Então, 0,05 ao quadrado. Tão vendo? Então, isso aqui vai ser o 0,1 vezes 0,05 ao quadrado. Que é o momento de inércia. Vezes alfa. Alfa é a aceleração angular. Ele não está pedindo a aceleração angular. Ele está pedindo a linear. Mas a gente sabe que existe uma relação entre essas grandezas. Por quê? Porque você sabe que V é igual a ômega R. Então, A é igual a alfa R. Então, onde tiver alfa na minha equação, eu vou botar A sobre R. Onde R é o raio da polia. Então, onde tiver alfa, eu vou botar A sobre R. Então, aqui, ó. Não vou continuar desenvolvendo o problema, não. Mas com essas três equações, eu matei o problema. Por quê? Porque agora eu tenho três equações e três incógnitas, né? Aí eu só vou ter que organizar, né, gente? Substituir uma equação na outra. Mas, ó. T1 e A. T2 e A. T1, T2 e A. O R é conhecido, eu só não pus o número, que é 5 centímetros. Então, com isso, o que você vai conseguir obter? As três coisas. A aceleração dos blocos. Você conseguiria resolver a letra A e B, ó. Aliás, você conseguiria resolver todas desse jeito. A, T1, T2. Resolver? A gente pode até continuar e resolver, que a gente vai ver que vai dar a mesma coisa do que eu vou fazer agora, tá? E depois que eu achei isso, ele pede a aceleração angular. Ah, como é que eu acho a aceleração angular agora? Mas você sabe que A é igual a alfa R. Então, a aceleração angular é só pegar a linear e dividir pelo raio da polia. Tá? Então, esse é o jeito formal, geralzão, de resolver problemas desse tipo, usando forças. E as segundas leis de Newton da rotação e translação. Tá? Só que o problema é mais fácil, ó. Se eu não quiser fazer isso, no caso, só funciona porque ele me deu essa informação aqui, ó. Que é que o bloco cai 75 centímetros em 5 segundos. Então, na verdade, eu posso usar a cinemática aqui, ó, gente, pra resolver a letra A. Porque, ó, eu sei que T é igual a VOT mais meio de AT quadrado. Ah, o que que significa essa equação, ó? Que o deslocamento do bloco, não foi de 75 centímetros? Então, é 0,75. Ah, ele tava inicialmente parado, então esse termo sumiu. Então, esse aqui vai ser igual a meio de A. E qual que é o tempo que ele gastou pra fazer esse deslocamento? 25 segundos, que é 5 vezes 5. Então, muito mais fácil usar isso, tá vendo? Usei uma equação simples de cinemática, sem preocupar com as segundas leis. Né? Mas esse era um exercício mais simples, assim. E aí a gente vai achar, então, que a letra A vai ser, deixa eu ver, 0,06 metros por segundo ao quadrado. Aí fala, qual é a tração de sustentação, né? Quais são as tensões? No fim das contas, é isso. Agora, eu vou ter que usar a segunda lei de Newton. Pra resolver a letra B, ó. Pra resolver a segunda, a letra B, eu vou ter que usar isso aqui, tá vendo, ó? Como se eu usasse a segunda lei de Newton de translação, só que agora eu conheço a aceleração, tá vendo? Eu não precisava usar a equação da polia pra achar a aceleração. Né? Então, eu vou usar as equações, deixa eu chamar isso aqui. Eu vou usar as equações 1 e 2, tá? Que são as segundas leis de Newton de translação. Então, a gente vai obter que... T1, que é a grandona, vai dar 4,87 newtons. E T2, que é menorzinha, vai dar 4,54 newtons. E aí, qual é a intensidade da aceleração angular da roldana? Aí é fácil, né? Lembrar aqui, então, alfa é igual a A sobre R. Se eu calculei a letra A. E tem o raio, lembrando que é um exercício que se for fechado, ele te complica, né? Se você não passa as coisas pro sistema internacional. Então, muito cuidado com isso. E aí, a gente vai achar aqui que o alfa vai ser 1,2 radianos por segundo ao quadrado. Entenderam? Então, ó, com um exercício desse, isso é basicamente uma revisão de... Desse problema, tanto, né, do rolamento também. Eu já fiz, na última aula eu fiz muito exercício de rolamento, né? Nas duas últimas aulas. Mas só revisar aqui que eu lembrei agora. Depois eu já fiz os de rolamento, eu já fiz tudo. Mas então, ó, só aproveitar aqui, pelo menos gastar mais uns minutinhos aqui com certeza. Então, vamos lembrar dos exercícios típicos de rolamento. Por exemplo. Então, os exercícios típicos de rolamento, eles podem usar tudo isso aqui que a gente viu, mas ainda considerações de energia, tá? Tá atrasando, né, pra mostrar meus inscritos aí? Então, ó, rolamento, geralmente o que aparece, né, são corpos que estão descendo um plano inclinado, por exemplo, né, são os exemplos mais que a gente viu aí. Então, de novo, olha, não é só uma partícula que desce o plano inclinado. Agora, esse corpo, ele possui uma dimensão, né? Então, eu tenho que considerar o fato dele rolar também. Se eu for olhar, tá, todas as informações que eu posso obter daqui, lembrem que a gente pode começar pelo diagrama de corpo livre, né, esse corpo tem peso, tem normal. Lembrem que esse pontinho aqui é o centro de massa do objeto, do corpo rígido, né, o ponto central aí. Então, peso, normal, o que mais? Tem, e a força de atrito, né? É o atrito, no caso, é o cinético, né? É o estático. É o estático. É o estático. Então, lembra que se for o cinético, Júnior, o cinético é que tem movimento relativo entre as superfícies. Então, é como se o cilindro lá, o objeto, estivesse derrapando, descendo. Então, se fosse o atrito cinético, o cilindro, ele vai descer assim, ó. É o que a gente chama de deslizamento, ele desliza, tá? No rolamento, não. No rolamento, ele não derrapa, né? Ele só rola perfeitamente pela superfície. Quem provoca o rolamento é justamente a força de atrito, porque ela provoca torque, ó. Ela é a única das forças aí que provoca torque. Por que que a normal e o peso não provocam torque? Porque elas estão aplicadas em cima do eixo, ó. Se você for olhar a definição de torque, torque é R vec F. Então, se você for olhar a distância que a normal e o peso estão do eixo, que representa a variável R, é zero. Então, torque de NP são nulos. Quem gera torque é o atrito, porque olha lá, ela está aplicada a uma certa distância do eixo. Se você fizer a regra da mão direita, R vec F. Eu não sei o que vocês vão visualizar aí melhor, mas dá um dedão pra dentro, ó. Pensa, é como se você pegasse a força de atrito, ó, e visse que ela provoca uma rotação no sentido horário, que vai dar esse dedão aí pra dentro, ó. Desdecido aí do plano. Tá bem? Então, existe o torque da força de atrito. Ou seja, tá, então deixa eu separar aqui. Só separar aqui o peso que é separável em PY e PX. E existe o ângulo teta entre P e PY. Ah, então, quais são as equações de movimento relacionadas a esse rolamento? Pensa bem. De novo, você vai pensar nas equações de movimento da translação e da rotação. Quando eu olho pra translação, eu posso afirmar que esse cilindro translada? Sim, porque translação tá associada ao movimento do centro de massa. Então, é como se você tratasse o cilindro como uma partícula e você vê o centro do cilindro transladar. Então, existe uma translação associada a esse sistema. Ah, quem governa a translação? Segundo a lei de Newton de translação, né, que é a dinâmica. Então, o somatório das forças é igual à massa desse corpo rígido vezes a aceleração linear desse corpo, né? Ah, qual que é o somatório das forças? Normal, a gente tem os eixos aqui, X e Y. Ó, em X eu tenho PX e FAT. Então, você tem que PX positivo, que tá descendo, menos o FAT, que é estático. Lembrando que não é estático máximo. Eu não tô falando aqui da iminência do movimento. Eu tô falando que o tempo inteiro esse FAT estático tá atuando. enquanto desce. Se não, mas movimenta e o atrito é estático? Sim, porque lembra que o corpo está sempre estático em relação à superfície. Ele não derrapa. Isso é uma propriedade. Essa é a definição do atrito ser estático ou cinético. Esse é movimento relativo entre as duas superfícies. Então, o tempo inteiro, ó, ele está parado. O ponto ali, ó, tá parado em relação à superfície. Então, PX menos FAT estático, ou seja, eu não vou substituir FAT estático por MIÉ, por MIÉ vezes a normal, porque não tem nada a ver com esse atrito estático máximo, é igual a M vezes A. Esse A geralmente fica com o ACM aqui, pra mostrar que é a aceleração do centro de massa, né? Então, isso aqui, olha, eu vou substituir PX por MG, MG seno teta, né? Então, essa aqui é a minha primeira equação. Não mesmo FAT fica FAT. Não substitui por MI vezes a normal que conversa com PY, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, essa é uma equação, e a equação de rotação está associada ao torque. Então, o somatório dos torques sobre o cilindro tem que ser igual a I, que é o momento de inércia do seu corpo rígido, vezes alfa, que é a aceleração angular. Ah, mas o corpo tem tanto aceleração linear como angular? Como assim? Isso, linear, é você ver o centro do corpo descendo, centro de massa. E o que que seria essa aceleração angular? Lembra que você tem uma roda lá, ó. Essa roda está parada, de repente, ela adquire velocidade angular, ela começa a rodar, e vai rodando cada vez mais rápido, né? Porque ela chega lá embaixo com uma velocidade alta, angular. Então, existe uma aceleração, né? Que faz mudar esse estado de movimento e rotação, ele vai rodar cada vez mais rápido, né? Então, o somatório dos torques vira só o torque de FAT. Mas o que que é o torque de FAT? Torque de qualquer força, né? É R, Vec e F. Ah, e no caso do FAT, quem que é o R? R é o vetor que localiza o FAT, que é o próprio raio do objeto lá. Ah, quem que é a força? A força é FAT. FAT estático. E aqui eu preciso do seno delas. Seno é o seno de teta. Mentira, né, gente? Seno de teta, não. Ah, isso aí pode pegar muita gente mesmo, né? Seno de teta não é qualquer ângulo que aparece aí. É o seno do ângulo entre a força. Isso. Entre a força e o R, que é 90, né? Seno de 90 sumiu. Preciso de nada disso. Dá 1. Dá 1. Exatamente. Aí eu preciso sempre pensar, mas é positivo ou negativo? Aí, nesse caso aqui, é mais simples, que eu não tenho uma competição entre forças fazendo rodar. Então, eu não preciso ficar preocupada com isso, né? Quando uma roda para um lado e a outra para o outro, eu tenho que definir quem é positivo. Mas aqui você pensa o seguinte, ó, o FAT faz girar no sentido horário, não é? Então, ó, usa a regra da mão direita. Sentir o horário da dedão para dentro. Ah, então, dedão para dentro é a direção do torte positivo. Ó, isso vai coincidir com a descida do objeto. Quando ele caminha na rotação horária, o objeto cai. Então, tá tudo certo. Vou deixar tudo positivo, tá? Então, R vezes FAT é igual a I, que é o momento de inércia aqui, seria dado, por exemplo, né? Cilindro, casca, esfera, etc. Vezes A. Ah, mas quem que é essa? Vezes a aceleração angular. Mas quem que é a aceleração angular? Aí você lembra da condição de rolamento. Ó, a condição de rolamento nos diz que a velocidade do centro de massa é igual a ômega R. Isso significa, então, que a aceleração do centro de massa é igual a alfa R. Então, onde tiver alfa, eu vou colocar A do centro de massa sobre R. Então, de novo, eu vou ter uma combinação de duas equações que... Duas equações e duas incógnitas, ó. Que as incógnitas são FAT e A do centro de massa. Eu consigo resolver tudo, ó. Eu consigo resolver a aceleração com que o centro de massa chega aqui embaixo. Eu consigo obter uma expressão para a força de atrito, né? Se eu souber os parâmetros lá, calculo quantos newtons tem. E aí, o que mais que um problema de enrolamento pode me pedir? Ele pode te perguntar qual que é a velocidade final com que o objeto chega lá embaixo. Então, você vai resolver o problema normalmente, ó. Vai achar a aceleração do centro de massa. E aí, como é que eu acho a velocidade? Aí você vai usar a cinemática. Você sabe que V quadrado é igual a VO quadrado mais 2AD. Ele partiu do repouso. A aceleração você achou. Aí o deslocamento que ele fez foi o comprimento lá da rampa. Não é isso? Então, você poderia achar a velocidade no centro de massa. Ah, quanto tempo ele gastou? Usa uma equação também de cinemática para achar o tempo que ele gastou. Né? Então, pode fazer perguntas desse tipo aí. Agora, uma outra maneira que é muito abordada nesses exercícios é o de conservação da energia. Que muitas vezes é muito mais fácil. Lembrando que a força de atrito estático aqui, ela não rouba a energia do sistema. Ela provoca o enrolamento só. Ela não provoca a derrapagem. Que esquentaria, gera barulho, etc. Né? Então, a gente pode usar a conservação de energia mecânica no problema desse tipo de enrolamento. Tá? Onde a energia mecânica lá em cima. Nesse caso, por exemplo. Lá em cima, ela é toda potencial. Não é isso? Que ele partiu do repouso. Então, seria aqui, ó. Cinética mais potencial é igual a cinética final mais potencial final. Parte do repouso. Então, a potencial inicial é Mg vezes a altura H. Que aí eu tenho que relacionar com, né? O deslocamento lá da rampa e com o ângulo teta. Por trigonometria ali, fica fácil. É igual a... Aí, aqui é o problema, ó. Quem que é a energia cinética final desse objeto lá embaixo? Aí, você tem que lembrar, olha, tanto... É como se tanto fosse uma partícula que chega com uma velocidade. Que é a velocidade do centro de massa. Então, essa energia é meio de mv ao quadrado. Ou seja, essa é a velocidade final do centro de massa. Como também tem energia associada à rotação. Né? Energia associada à rotação é meio de I, que é o momento de inércia do seu corpo. Vez a velocidade angular ao quadrado. Ah, mas que velocidade é essa? É a velocidade quando ele chega lá embaixo. O que vocês têm que ter em mente é isso, né, gente? Tudo muda. A velocidade vai aumentando com o tempo. Então, esses valores que vocês estão olhando aqui, são os valores da velocidade... Assim que eles chegam no chão. Velocidade final. Né? Então, essa é a energia cinética final. E quanto que vale a energia potencial final? Se eu definir ali o chão como a minha referência, então seria zero. Ah, mas aqui, olha, eu tenho tanto a altura quanto v, quanto ômega. Realmente, você tem que manipular isso, né? O que que você sabe? Você sabe que v do centro de massa é igual a ômega r. Tá? Aí você escolhe, né? Se você substituir v do centro de massa por ômega r, você vai ter uma equação que você descobrir a velocidade angular final. Se você fizer o contrato, você vai achar a velocidade do centro de massa final. Então, esse é um... Vai achar as mesmas respostas da gente fazer com... Com rotação, com segunda lei de Newton. Cada um vai pelo caminho que achar mais fácil. Né? Isso foi bem abordado também. Então, isso foi rolamento e aplicação das segundas leis. Eu fiz todos esses de polisão também, basicamente. Eu fiz todos esses de polisão também. Vinte e nove. Então, pra finalizar a aula, vamos fazer o vinte e nove aqui? Se vocês não tiverem mais dúvidas. Que aí eu acho que eu revisei todos os tópicos mais aplicados, digamos assim, né? Pode ser? Sim. Pode ser. Então, o vinte e nove fala que um projétil de massa M move-se pra direita com uma velocidade escalar VI. O projétil bate e fica preso na extremidade de uma haste fixa de massa Mzão, comprimento D, articulada no ponto O. Então, essa barra vai girar pelo ponto central. Ô, professora. Eu acho que você já fez um exercício bem parecido com esse aí, se não for esse. Só que no exercício que você fez, a bolinha, ela batia no centro aí, ó. No ponto de massa. Exatamente. É, esses exercícios são basicamente iguais, só que antes a haste era coisada aqui, ó. Ela era fixa pela extremidade e a partícula batia no meio. Agora, ela roda pelo centro e a partícula bate lá em cima, mas é a mesma coisa. Ah, sim. Mas só pra eu recapitular aqui o momento de inércia de partícula e corpo rígido, que eu acho que é isso que dá mais confusão, digamos assim. E aí, fim. Tem alguma dúvida antes disso aqui, gente? Ou pode ir? Por favor, também pode ir, tranquilo. Tá. Então, beleza. Aí ela bateu, ficou grudada e a haste começa a girar, né? Qual é o momento angular do sistema antes da colisão em relação ao eixo que passa por ó? Então, esse exercício, ele é ainda mais fácil do que aquele que eu fiz. Porque a gente vai precisar do momento de inércia, né? Dessa haste. E ela gira em torno do centro já. Então, não preciso ficar usando o teorema dos eixos paralelos, né? Então, vamos pensar o seguinte, gente. Na letra A. O que é momento angular? Existem dois... Quem que é o meu sistema? Então, o momento angular que ele pede é o momento angular total. Porque é do sistema. Então, quem que tá envolvido aqui? Meu sistema é o momento angular da partícula, mais o momento angular da barra. Então, eu vou ter que fazer isso, só que pra situação antes. O que que significa essa situação antes? Significa, olha, imediatamente antes da colisão. Então, é quando minha partícula vai chegar aqui, imediatamente antes de colidir, só que ela chega com essa velocidade horizontal lá na quina superior da barra. Não é verdade? Então, olha, lembra. O que que é momento angular de partícula? É R vec P. Então, é R vezes P, que é MV, vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores. E o que que é momento angular de corpo rígido? É I vezes ômega. A barra, imediatamente antes da colisão, não gira, né? Ela tá parada. Então, o momento angular da barra inicialmente é zero. Então, só vai ter o da partícula. Ah, da partícula, qual que vai ser? Quem que é o meu R? R é a distância do eixo de rotação até o ponto onde a partícula tá, né? Tá aqui desse lado. Então, essa distância é D sobre 2. Quanto que é a massa da partícula? Ele chama de N. Quanto que é a velocidade da partícula? Chama de VI. E o seno entre R, I e P? P tem o mesmo sentido da velocidade, né? Então, esse ângulo é 90 graus, seno de 90 é 1. Então, o momento angular do sistema, imediatamente antes da colisão, é D sobre 2, M, VI. Não é isso? Agora, a letra B. Qual é o momento de inércia do sistema em torno do eixo que passa pelo ponto O, depois que o projétil fica preso na haste? Então, é como se fosse essa situação aqui, ó. Qual que é o momento angular desse sisteminha? Uma haste com uma bolinha presa lá em cima. Lembra que momento de inércia, não é momento angular não, é momento de inércia. Momento de inércia tem a ver com a distribuição. É isso? O que é momento de inércia? Momento de inércia do total é o momento de inércia sonado, é combinação. Então, vai ser o momento de inércia da barra mais o momento de inércia da partícula. Quem que é momento de inércia de uma barra que gira em torno do eixo central? Isso é tabelado, isso deveria ser dado, tá? Esse momento de inércia vale 1 sobre 12, M, que é a massa da barra, vezes o comprimento da barra ao quadrado. Certo? E se o eixo de rotação fosse esse, gente, vocês saberiam calcular o momento de inércia da barra? Se ela não girasse pelo centro e girasse pela ponta. Aí teria que fazer e usar o teorema dos eixos paralelos. Isso. Então, em relação a esse eixo, o momento de inércia seria esse momento tabelado, em relação ao centro, mais M, que é a massa da haste, vezes essa distância entre os eixos ao quadrado. Mas não é o caso. Então tá, e da barra, e como é que eu calculo o momento de inércia da partícula? Isso vai estar lá no formulário, é o momento de inércia da partícula, de um sistema de partículas, é M, I, R, I ao quadrado. Ah, o que quer dizer isso? Eu pegar a massa, quanto que ela vai? A massa vale M, e multiplicar pela distância que essa massa tá do eixo de rotação. Essa distância é D sobre 2. Então, o momento de inércia aqui vai dar D sobre 2, né, ao quadrado, aliás. Professor, mas o momento de inércia da partícula não é R, V, P? Não, isso é momento angular. Ah! Ele tá pedindo o momento de inércia. Certo? Não, certinho, confundi aqui. É. Então esse é o momento de inércia total, ó. Momento de inércia tem só a ver, né, com a distribuição lá da massa em torno do eixo de rotação. Beleza, então essa foi a letra B, como não tem como simplificar muito aí, fica tudo meio assim, né? Letra C. Se a velocidade angular do sistema após a colisão é ômega, né, que é a velocidade lá final, Qual é o momento angular? Qual é o momento angular do sistema após a colisão? Então, tá pedindo o momento angular do sistema após a colisão. Se a gente for olhar, né, gente, se eu pudesse dar uma resposta aqui, É porque essa pergunta ficou meio mal feita aí, né? Como eu sei que vai ter a conservação do momento angular, Por que que vai ter conservação do momento angular? Lembra que, pra ter conservação do momento angular, O somatório dos torques externos sobre o meu sistema tem que ser zero. Se eu for pensar quais são as forças que agem nesse sistema. Tem a força peso aí pra baixo, tipo furando, entrando aí na tela, né, Pensa que essa haste e essa partícula estão em cima de uma mesa. Então, o peso tá ali pra baixo, furando a tela, a normal tá furando pra cima, Essas forças se anulam, então elas não provocam torque. E o pezinho da massinha também tá sendo contrabalanceado pela normal da massinha também. Então, não tem torque externo nenhum. Então, o momento de inércia final, o momento de angular final, É igual ao momento angular inicial. Então, você poderia simplesmente colocar A é igual ao de cima. B sobre 2, M, VI. Mas ele não quer que você faça isso, né? Ele quer que você escreva isso em termos de ômega. Em termos de ômega. Então, como eu poderia obter uma expressão do momento angular final desse sistema? Então, o momento angular final, lembra que tá associado a um corpo rígido aí? Então, eu posso pensar que é o momento de inércia total final do sistema, né? Final do sistema, vezes a velocidade angular do sistema, né? Porque tanto a partícula quanto a barra vão girar com uma velocidade angular, digamos assim, né? Mas a gente já calculou o momento de inércia final do sistema, ó. É isso aqui tudo, né? Isso aqui, vou simplificar. Isso aqui vai dar D ao quadrado, M mais 3M sobre 12. Então, isso aqui vai ser D ao quadrado, M mais 3M sobre 12, vezes ômega, tá? Então, vai ser uma outra expressão possível pro momento angular final. Justamente porque na letra D, ele pede pra vocês encontrarem a velocidade angular final, ó. Então, na letra D, basicamente eu vou igualar LI com LF. Então, LI é D sobre 2MVI, e o LF é D ao quadrado, M mais 3M, ômega sobre 12. Então, aí eu vou achar que ômega vai ser igual a 6MVI sobre D que multiplica M mais 3M. E a letra E, qual é a energia cinética do sistema antes e depois da colisão, determina a variação fracionária da energia cinética devida à colisão. Então, geralmente essa informação sempre pede, né, gente? Energia cinética inicial. Então, vamos olhar pro sisteminha inicialmente. Inicialmente, não tem energia associada à rotação, né, porque a barra tá parada. Então, a única energia cinética que tem é a da partícula, que é meio de MVI ao quadrado, né, de translação. Aí é a energia cinética final. Tem algum jeito, né, da gente analisar isso. Se eu encarar esse sistema como sendo uma haste modificada aqui, ó, que vai girar com uma velocidade ômega, né, eu posso pensar, ou seja, que a energia cinética final é só uma energia cinética de rotação do sistema inteiro. Concordam? Então, o sistema inteiro, ó, a energia cinética de rotação é meio de I ômega ao quadrado. Então, só que o I, o que que acontece? É o I final, é o I combinado, né, da partícula com a barra. E o ômega é o ômega final, que a gente já tinha colocado aqui, ó. Então, se eu substituir isso, vai ser meio de I, I é esse momento de inércia gigantão aqui. Vezes o ômega, que é esse 6MVI sobre D, Mzão mais 3Mzinho ao quadrado. Então, a gente vai achar que é a energia cinética final. Se minha conta tiver certa aqui. E aí, deixa eu ver. Iniciar o meio de I. Ah, eu já cortei um estranho aqui antes, gente, mas vai ficar meio, esse, esse corta com esse, né? Vai ficar 36 sobre 12 e sobre M mais 3Mzinho aqui embaixo. E M2VI ao quadrado. Dá pra simplificar mais aqui, enfim. Essas são as expressões mais gerais pra energia cinética. E aí, a variação fracionária, você pode calcular. Bom, a variação fracionária, você pode pegar a final menos a inicial. Dividir pela inicial, né? Você vê, tipo, a porcentagem relativa aí. Ou, enfim, podia ser melhor. Aqui, pode escrever assim, ah, quantos porcento equivale a final em relação à inicial? Então, é só, né? Ver a fração de energia que foi perdida aqui, né? Isso aqui me dá a porcentagem de energia que foi perdida em relação à energia inicial. É, basicamente, isso. É isso. Tranquilo, vai ser. Vocês ainda tem amanhã, né, gente? Amanhã e quarta ainda, né? Vocês ainda tem amanhã e quarta lá no Telegram. Pra eu tentar responder essas dúvidas. Então, se vocês precisando, podem perguntar por lá também. Tá bem?